Música Oi minha gente linda, tudo bem com vocês? Aqui na Rocinha está tudo tranquilo Olha só, hoje eu vim com com pau de bananeira o tronco da bananeira o caule, não sei como se diz exatamente mas isso aqui é um excelente vermífero para as galinhas os pintinhas amam comer esse miolinho isso aqui até a gente também pode comer uma hora eu vou estar ensinando vocês a fazer uma receita super saudável que é o o miolinho aqui da bananeira fazer a conserva dela excelente mas hoje eu vim mostrar para vocês como que as galinhas gostam daquela ali já comeram aquele dali e está doido para vir já degustar desse novinho aqui que eu acabei de tirar então é isso vamos partir ele e deixar as bandas aqui vou pegar mais deixar a bandinha que eles vão comendo comendo isso serve para matar né tipo de alguma bactéria algum verme que tiver no organismo morre tudo é um excelente remédio super natural e é vitamínico também né muita proteína aí para as galinhas excelente então vamos lá vamos lá vamos lá Tchau, tchau. Vocês já estão ali degustando. É um vermífero natural. Também uma excelente refeição. É bom para o intestino. Uma série de coisas. Eu vou fazer aí uma receitinha top com o caule da bananeira. E você pode comer in natura também. Tanto pode que eu vou deixar aqui o exemplo para vocês. Eu mesmo vou comer. Bem, nunca comi, mas vou fazer isso agora. Porque eu tenho certeza que só faz bem para a saúde. Eu vou partir, tirar o miolo e fazer uma demonstração para vocês. E vou dizer qual realmente o gostinho dele in natura. Eu já comi a conserva, comi refogado. E é uma delícia ele cozidinho também. Mas eu vou comer hoje in natura para vocês verem que também compensa. Faz bem para a saúde. E é um excelente vermífero para as galinhas naturais. Eu acredito que para a gente também, se para elas são, nessa parte faz efeito, com certeza para nós, seres humanos. Olha, gente, que lindo. Esse aqui é o caule, né? É o miolo, no caso, que o pessoal fala. Eu vou tirar a parte do meizinho aqui. Isso aqui dá uma nódia violenta nas unhas, nos dedos. Mas roça não tem como, viu, gente? Eu que estou sempre aqui ajudando meu pai com tudo. Tirando mandioca, que é uma coisa que suja bastante nas unhas. E isso tudo tem nódia, né? Eu vou tirar o miolinho agora e vou fazer aquela demonstração que eu falei que eu ia fazer para vocês. Vou tirar esse miolinho aqui e vou fazer uma demonstração. Eu comendo para a gente ver qual realmente é o sabor, se é bom em natura ou não. Estou aqui conversando e já destroçando aqui o negócio. Ó, quebrei. Eu acho que ainda está grosso ainda, mas é porque esse era... Eu queria comer a parte bem de dentro mesmo aqui. Tá. Já chega, está bom. Isso aqui já... Ele tem uma linha, gente. Vou comer a pontinha aqui, ó. Vamos lá, vem cá comigo. Vem cá comigo. Vem cá comigo que eu fumo. Vomitinho. Vem cá comigo que eu fumo. As galinhas estão tudo com inveja ali querendo, ó. Deixa eu marrer esse pedacinho aqui. Gente do céu, dá uma linha danada, mas o trem é bom. É gostoso. Se vocês forem em algum lugar que tiver isso, faz o teste. Mas o bom mesmo é comer ele... Não é assim, in natura. O bom... É comer ele refogadinho. Igual quando a gente faz inhame, cará. Que é excelente. E também a conserva dele. Os picles, né? Como diz, conserva. Melhor ainda. Uma delícia. Estou aqui na frente da minha hortinha. Mostrar para vocês como tem, ó. Que abre. Quem gosta de quiabo? Eu sou meio doidinha, gente. Eu vou comer um quiabinho agora. Vou demonstrar para vocês que tudo... É saudável. É gostoso. Uma delícia. Quem conhece cabaça? Aqui, ó. Não é pé de abóbora, é de cabaça. Mas pode ficar tranquilo que essa eu não vou comer, não. Então é isso aí, gente. As galinhas já estão ali comendo, né? O caule da bananeira. Serve de vermífero para elas. Eu deixo assim, uma vez na semana. Elas, um dia, com pouca ração. Que aí, quando eu coloco o vermífero, né? Quando eu coloco o caule da bananeira. Elas comem melhor. Rapidinho acaba. E eu estou vindo aqui, ó. Para mostrar para vocês. Que já está saindo o pendão do milho. O pendão é esse aqui, galera. É isso aí que é o pendão. Aí, agora, para sair a... Ah, deixa eu mostrar aqui para vocês. Quando sai o pendão, ó. Geralmente, já começa a aparecer aqui, ó. Aqui vai ser uma espiga. Já começa a querer aparecer as espigas também. Conforme vai sair no pendão, as espigas vão apontando, né? E é isso aí. Se vocês estão gostando dos meus vídeos, Me ajudem, compartilhem, deixem o joinha. Vamos fazer esse canal crescer, o canal do bem. Para eu poder estar na prática ajudando aí, né? Pessoas que estão precisando da gente. Nem que seja com uma cesta de alimentos. E vocês são as pessoas mais importantes para que isso aconteça. Eu espero que vocês realmente me ajudem para que esse sonho possa se tornar realidade, né? Eu daqui da roça, vocês daí onde vocês estão. Juntos a gente pode ser uma corrente de bênçãos para muitas pessoas ainda. Eu creio e tenho certeza que isso pode acontecer. E é isso, gente. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus. E eu aqui com os meus quiabinhos. Nesse lugar lindo e maravilhoso. Aqui é uma abobreira. Ali é os cavalinhos. Aqui é minhas galinhas degustando aí, ó. Elas comem mesmo, tá vendo? Elas gostam. E é isso aí. Tchau. Fiquem com Deus e obrigado. Tchau.